Eu faço de novo! Senta ali, por favor, deixa eu fazer a chupa The Voice. Se não souber a letra vai no improviso Porque o jurado é fácil de engasar Ok, Sérgio, escolhe pessoas de favor apropriadas que estão em disponibilidade. Como é que funciona, Charlie? Os participantes irão cantar a música que aparecer aqui no telão em inglês. Jefinho e a nossa linda convidada Ellen Rocha vão escolher a melhor voz. Olha aqui, por favor, Sérgio, escolhe três pessoas da Pretéia. É três, três. Se tri é três, três é três. Aqui sou eu. Ah, chama a falante, chama a falante. Que eu não ia chamar ela. Chama, que ela quer falar do meu Natal? Ela vai... Ah, ela vai falar do Natal. Uhul! Ele não faz a maluca não que você vai. Uhul! Qual é o seu nome? Simone! Ai, eu não gostei de você. Que bom! Você, que tem a entidade falante. Cristina. Cristina. Tá preparada pra cantar em inglês? Tô. Então, vamos embora. Eu canto muito em inglês. Então, já é. Vamos ver. Pode. Você tá quietinho, tá tímido? Eu sou tímido. Ah, que bonitinho! Ele parece um pintinho. Ok, vamos lá. Por favor, dá aqui o microfone. Vamos começar já na ordem. Vamos aproveitar? Vamos lá. Arrasa, obrigado. Eu quero virar essa cadeira. Eu e a Ellen, tá? Ah, tá. Não apareceu nada, hein? É a introdução. Espera. É a introdução. Gente, a Ellen é uma querida, tá? Ela é truqueira. É, vamos esperar, por favor, a próxima candidata. É, vai pro finalzinho da fila. Vamos. Faça melhor, faça melhor, viu? Vamos ver a farofeira. Por favor, porque, sinceramente... Let's go! Opa! A ginga... 2x 1x 1x produced in produto A gente fez essa palhaçada toda pra tu achar que tava bom. Mas não tava, né? Chama o braço, por favor. Agora raro, hein? Agora é o pintinho! Não me decepcionem! Ai, a linda tá pensando que eu gostei de ser um palhaçada. É barriga do tatueta. O pintinho acredita, né? Ele acredita. Ele vai, ele vai. Olha... A Ellen tá pensando, por que que eu saí da minha casa? Vamos lá! Palmas, então, né? Palmas pra ela! Pra da farofa! E pro pintinho! Ela, acho que ela foi, não foi... Não foi muito bem quista, viu? Não, mas valeu pela sua... Não, valeu, isso é guerreira. É, a gente vai tentando, né? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Olha a câmera, não atropela a câmera, não. Cuidado aí com o degrau, pelo amor de Deus. Que aí, apesar de cantar mal, ainda vai querer matar processo. Ela é truqueira, né? Agora, por favor, os dois aqui, por favor, vamos lá. A farofa! O pintinho! Olha! Por favor, farofa, vai lá, vai com Deus, tá bom? E quem acabou levando o grande brinde... Obrigado, Pamela! Quem acabou levando o brinde foi o pintinho! Muito feliz por isso. Tá muito feliz. Obrigado. Vou passar o chão pro pintor! Eu adoro fazer agrobeleza. Agora chegou um quadro mais científico do programa. Quadro pesquisado pelo psiquiatra Botelho Pinto, pelo psicólogo Agarra Meu Ferro, e pela própria antologista, doutora Paula Tejando. É o Sabonete Menage! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, o sabonete menage, se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, o sabonete menage, não assiste esse quadro, o sabonete menage, se não tem... Você já usou algum tipo de roupa íntima de oncinha pra capturar alguma cobra mais avantajada e acabou chegando numa cobrinha d'água? Já. Isso! Tava esperando um negocinho e foi um negocinho. Tu gosta mais daqueles caras que chegam logo querendo arrombar a porta ou prefere aqueles que gostam de abrir dando um jeitinho na maçaneta? Dando um jeitinho... Depende do dia, né? Depende do dia, eu arromba, dá um jeitinho. Tem que ter filhinho. Tu se considera uma mulher ambulância que só de ligar o som da sua sirene já ressuscita o morto? Eu sou uma mulher ambulância. Adoro. Nossa! Eu não esperava ouvir tudo que estou ouvindo de ela. Você sabe, eu tenho uma história da... Quando eu tava fazendo a capa da Playboy, veio um passarinho, entrou, começou a se bater, se bater, caiu. Eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, o passarinho. Peguei o passarinho e falei, coitadinho, não sei o quê. De repente, o passarinho... No Make Up eles queriam colocar ela e ressuscita até passarinho morto. Ela é uma última pergunta, na verdade, pra gente fechar aqui, que o Brasil me perguntou. É um tamanho que a gente falou de cobrinha d'água lá naquele momento. Aí eu vou botar aqui. Aí você vai falar, ok, aqui pra mim eu acho satisfatório, tô grata. Eu quero desesperar dela. A gente tá trabalhando, por enquanto, com 11. Tá bom? Quando falar, ah, ok, pra mim... Pode continuar. Ok. Ela fez um vai, querido, confia. Vai. Ok, estamos no 17. Vai. Ok. 20, estamos falando de 20. Tá bom. Eita, ressuscitou o passarinho, hein? Tá bom. Tá ótimo. Essa mulher ressuscita passarinho, gente. Por favor, muito obrigado, Ellen. Uma salva de palmas, gabonete de homenagem. Se ela tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quarto. Ah, eu amei. Se não tem 18 anos... Agora sim.